Olá, boa noite, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 22 de maio, seja muito bem-vindo porque está começando o SBT Interior. Eu sou Rodolfo Pardini e é um prazer sempre ter você aí do outro lado. Veja agora os destaques da edição de hoje. Mais de duas multas de trânsito são aplicadas por segundo no país. Levantamento foi feito com base nos dados divulgados pelo Registro Nacional de Infrações de Trânsito. No mês de prevenção aos acidentes, um dado preocupante. Ciclistas, pedestres e motociclistas somam 80% das vítimas graves. Hoje de manhã, em Olímpia, o empresário de moto morreu após perder o controle e cair. Hoje é o dia do abraço, uma data simbólica para marcar esse gesto tão acolhedor e cheio de afeto. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. A SBT Interior já está no ar. Presta atenção nesse dado. A cada segundo, mais de duas multas são aplicadas no trânsito em todo o país. Só no mês de março, de acordo com dados do Registro Nacional de Infrações de Trânsito, foram contabilizadas mais de 6 milhões de multas no país. Até quem se considera um bom motorista, admite que um errinho ou outro acontece de vez em quando no trânsito. Já tomou multa ou não? Já. Por quê? Acho que por desatenção. Às vezes passa um sinal errado, mas acontece. Foi para o amarelo, aí eu já estava em cima da faixa com o meu brecaio, eu continuei passando, aí veio a multa para mim. Desatenção, né? É, é. Já tomou multa? Já tomei, já. Por quê? Alta velocidade. Dados divulgados pelo Registro Nacional de Infrações de Trânsito mostram que cerca de 6 milhões e 200 mil multas foram registradas só no mês de março no Brasil. Em outras palavras, isso significa que a cada segundo, duas infrações de trânsito são registradas em nosso país. O aumento não está relacionado apenas à irresponsabilidade nas vias, mas também ao reforço da fiscalização por meio de sistemas de monitoramento. Muitas pessoas não se dão por conta, mas cometem várias infrações ao longo da sua condução de casa de trabalho, num passeio, na volta do trabalho para casa. E se não houver um dispositivo do tipo automático, como os radares que flagram excesso de velocidade, ou o olhar direto de um agente de trânsito, essa infração não vale virar efetivamente aquele processo que resulta na multa. Então, nós devemos sim nos preocupar quando vemos os números aumentarem, mas eles podem ser apenas fruto de uma maior eficiência da fiscalização. Essa sim, importantíssima. As ocorrências mais frequentes, segundo o levantamento, são o excesso de velocidade e o avanço no sinal vermelho. Infrações que podem gerar acidentes fatais, principalmente em rodovias. Definir o bom pedestre, o bom ciclista e especialmente o bom motorista, que tanto poder de destruição tem nas mãos, por conta da natureza dos veículos automotores, definir o que é um bom motorista, passa por definir o que é um bom cidadão. Esse bom cidadão, talvez não tenha muitos conhecimentos das regras de trânsito, talvez nem faça uma boa manutenção no seu veículo, mas ele tem o que é essencial, que é respeitar as normas. Se ele for um bom cidadão, mesmo que ele não concorde com determinada regra, ele vai respeitar. É, e a gente só tem multa porque a gente acaba não respeitando essas regras. Então, para reduzir esses números, a gente precisa respeitar as leis de trânsito. Gente, vai ser enterrado agora à noite o corpo do empresário Danilo Vendrusculo, de 38 anos, que morreu hoje de manhã em um acidente de moto que aconteceu em Olímpia. Imagens de câmeras de segurança mostram que o motociclista perdeu o controle da direção, caiu no assalto e deslizou até bater em um carro que teria avançado o sinal de pare. Nas imagens, é possível ver que a moto foi parar alguns metros mesmo após a batida. O corpo do motociclista se chocou contra o veículo. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu antes de dar entrada no hospital. O motorista do carro envolvido nesse acidente não parou para prestar socorro. Ele já foi encontrado, prestou depoimento à polícia. Se o caso, claro, segue agora em investigação. E ainda no mês de prevenção aos acidentes de trânsito, uma estatística chama a atenção. Ciclistas, pedestres e motociclistas somam 80% das vítimas graves. Além disso, a maioria é homem. Os especialistas em medicina do tráfego garantem que a ocupação de leitos nos hospitais seria reduzida se o trabalho de orientação aos condutores fosse intensificado. Vamos ver. Homem jovem é o perfil que mais abusa da velocidade, que mais tem ultrapassado o sinal vermelho, que mais tem feito uso do celular na direção, que mais consome álcool ou outras drogas durante a direção veicular. Por isso, estão mais expostos a essas internações, por isso que estão mais expostos a essa mortalidade. Então, cabe a nós, interessados em diminuir esses números, atingir esse público-alvo, que já é historicamente conhecido, com medidas mais efetivas. Um sistema de saúde que a gente precisa tanto de leito, a gente está ocupando com tanta gente com sinistro de trânsito, que são causas evitáveis. Então, isso sim traz alerta, isso sim traz atenção para o poder público para fazer medidas mais efetivas em combate, com certeza, esses fatores de risco com relação à segurança viária. Fica o alerta, então. Gente, mudando um pouquinho de assunto, porque a polícia recapturou hoje mais um preso que fugiu da penitenciária em Mirandópolis. A PM encontrou o homem de 33 anos andando em uma rua em Andradina. Ao ser abordado, ele entrou em contradição e depois confirmou que era um dos foragidos. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, até agora, três presos já foram recapturados. A fuga foi no domingo à noite. Sete presos que cumprem pena em regime semiaberto teriam cerrado as grades de um dos alojamentos para conseguir fugir. Eles foram presos por crimes de furtos, roubos, tráfico de drogas e também tentativa de homicídio. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que os presos em regime semiaberto podem sair para trabalhar e estudar fora da unidade desde que tenham autorização da justiça. A penitenciária abriu uma investigação para apurar os fatos. Intervalo e na volta você vai ver que a Secretaria de Saúde começou a distribuir doses da vacina monovalente contra a Covid. E ainda os detalhes da previsão do tempo. Eu volto já. A Secretaria Estadual de Saúde começou a distribuir as 519 mil doses da vacina monovalente contra a Covid-19 para proteger pessoas do grupo prioritário, que são crianças entre seis meses a quatro anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, pessoas com doenças imunológicas e também quem tem mais de cinco anos e que possui algum tipo de comorbidade. As doses estão sendo distribuídas para os municípios de acordo com o cronograma estabelecido para garantir a qualidade do imunizante. Na região foram distribuídas mais de 40 mil doses para as cidades de Presidente Prudente, Rio Preto, Arassatuba, Jales e Presidente Wenceslau. E quem está esperando o frio, ele deve chegar na região na sexta-feira e além de queda nas temperaturas, também tem previsão de chuva. Mas, por enquanto, amanhã, quinta-feira, ainda vai ser de tempo aberto, com sol e calor. Veja no mapa o clima para amanhã. A Arassatuba vai ter um dia de céu claro e ainda vai fazer calor à tarde. A máxima chega aos 35 graus. Em Prudente, a quinta-feira também vai ser de céu aberto, com poucas nuvens. Máxima de 34. Rio Preto amanhece um pouco mais gelada, com mínima de 19. Mas esquenta à tarde e a máxima chega aos 33. Calor amanhã também em Gastão Vidigal, com a máxima de 34 em Tarabai, 34 também de máxima e em Catiguá, 19 de mínima. Um pouco mais frio de manhã, só que esquenta à tarde e chega aos 33 graus. O cooperativismo financeiro tem se mostrado uma alternativa sustentável e eficiente para milhares de brasileiros. Em Nova Granada, ali na região de Rio Preto, uma cooperativa de crédito foi inaugurada para estimular o envolvimento da comunidade. Com mais de 120 anos de história, o sistema de crédito cooperativo é um dos principais representantes do cooperativismo financeiro no país, com mais de 2.700 agências espalhadas por todos os estados e no Distrito Federal. A cidade de Nova Granada recebeu mais uma unidade, reforçando o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento local e a proximidade com seus associados. Nós trazemos duas vertentes, uma muito moderna e uma não tão moderna. A muito moderna, o que é? Nós temos todas as soluções financeiras e todas as soluções tecnológicas para atender os munícipes de Nova Granada. E aquilo que não é tão moderno, mas que para nós é de fundamental importância, é trazer o atendimento pessoal, acolher as pessoas que venham até a cooperativa. Mas antes que uma unidade como esta seja inaugurada, a cooperativa desenvolve um projeto de educação e conscientização na cidade. Com o programa, a União faz a vida, que beneficia mais de 300 crianças e 28 professores. É uma forma de nós atuarmos junto à comunidade, trabalharmos junto com a educação, que é o futuro do nosso país. Então, se nós queremos ter uma instituição sustentável, nós também temos que apoiar a sustentabilidade da comunidade. E é apoiando as crianças que a gente entende que a gente vai ter um futuro melhor. Só depois, a cooperativa abre a agência de fato, com produtos e serviços financeiros. Mas o grande diferencial é o modelo cooperativo, que dá voz aos associados nas decisões estratégicas da instituição. Aqui nós somos uma parte dos negócios, nós somos donos, somos sócios da cooperativa. Hoje a cooperativa é muito segura, tem todas as travas de segurança que nós falamos no mercado financeiro. Então, o Fundo Garantidor de Crédito e mais dezenas de segmentos de segurança que nós possuímos no mercado nacional. E isso traz uma segurança para nós sermos donos, sócios de uma instituição tão grande. Então, essa é a grande diferença de você poder contribuir por ser sócio de uma cooperativa e de também poder receber uma parcela, uma parte dos lucros, dos resultados da cooperativa. Com 8 mil associados no Brasil, esse modelo promove o desenvolvimento econômico e social de maneira sustentável e inclusiva. Já existe um estudo que onde existem as cooperativas, onde existe o sistema cooperativo ajudando e operando com as pessoas, nós temos os melhores números de desenvolvimento do país. Portanto, é isso que nós pretendemos, trazer o desenvolvimento para cada um. Porque nós acreditamos que cada um crescendo, nós crescemos juntos e juntos sempre seremos mais fortes. É isso aí, a união sempre vai fazer a força. Última pausa e a seguir, hoje é o dia, gente, do abraço e você vai saber a importância desse gesto. Eu volto já te esperando, hein? Já estou de volta com o SBT Interior com um recado que você vai adorar. Claro, afinal, gente, eu estou recebendo já a Nisse, gerente Casas Bahia, porque começou o feirão Casa e Cozinha Casas Bahia. Afinal, o melhor feirão de descontos que você já viu. É a oportunidade que você precisa aproveitar. E a Nisse, claro, vai trazer ofertas incríveis para você, não é isso? É isso mesmo, Rodolfo, vamos de ofertas quentinhas, porque o final de semana começa na quinta-feira com muitas ofertas da Casa Bahia. Caixa de som da Mundial, R$ 64,90 mensais. Galaxy Samsung A15, 5G, 128 GB, R$ 1.079 à vista. Geladeira Electrolux, Prost Free, essa já é grande, hein? R$ 3.599 à vista. Sofá, quatro lugares, retrato e reclinável, super confortável, por R$ 189,90 mensais. Aspirador de pó Electrolux ou secador profissional da Taife, por R$ 199 cada. E ainda dá tempo de você pagar aquele carnezinho com aquela parcelinha que cabe no seu bolso. Bom demais, e até, gente, 30 vezes também fiz assim, no cartão Casas Bahia. Então, ó, corre para a loja mais próxima e aproveite. Afinal, Nisse, Casas Bahia, dedicação total a você. Hoje é o dia, sabe do quê, gente? Do abraço à data comemorada desde 2009, depois de uma história de solidariedade de um australiano que teve a ideia de distribuir abraços em pessoas desconhecidas pelas ruas. Apesar de ser um gesto simples, especialistas explicam que um bom abraço faz muita diferença. Tudo bem, moça? Você aceita um abraço? Rapidinho? Não, amor, é pra quê? Só um abraço, só. Tudo bem, obrigado. Obrigado. Anny? Por quê? Não, é porque hoje é o dia do abraço. Dá, me dá. Aí, ó. Pronto. O que você sente quando você ganha um abraço? Bem. Você aceita um abraço? Um abraço? Só um abraço. O que você sente quando você ganha um abraço? Sente bem? É, bem, né? O que te causa? Uma sensação boa de compartilhar um abraço, né? Você fica feliz de ganhar um abraço? Vixe, bastante. É sempre bom um abraço. O abraço, ele é acalentador, né? Ele traz aquela energia boa, sabe? Ele ajuda as pessoas também, às vezes, sei lá, quando está triste, né? Um abraço pode ser dado por vários motivos. Pode envolver sentimentos como alegria, mas também tristeza. Seja qual for a situação, os benefícios desse gesto são comprovados. Segundo especialistas, para se colher todas as vantagens, o abraço deve ser dado com muita vontade. Além disso, a maneira de abraçar também influencia na sensação causada. Quando uma pessoa quer te oferecer um abraço, ela te abraça por cima. Quando uma pessoa quer receber um abraço, ela te abraça por baixo. E quando a gente se conecta ao mesmo tempo, a gente se abraça entrelaçado. Então, isso vai da personalidade da pessoa ali. Se é uma pessoa muito cuidadora, provavelmente ela te abraça por cima. Se é uma pessoa mais vitimista, geralmente ela te abraça por baixo. O dia 22 de maio é considerado o dia do abraço. A data foi criada em 2009 por causa de um australiano que passou por dificuldades pessoais e se sentiu sozinho na época. Foi quando ele teve a ideia de distribuir abraços pelas ruas para acolher as pessoas. A ação foi parar na internet. Pouco tempo depois, a atitude repercutiu no mundo inteiro e até hoje tem sido reproduzida. É comprovado cientificamente que a partir de 20 segundos conectados, abraçados, mas assim, não é um abraço xoxo, é um abraço gostoso, o nosso corpo começa a produzir ocitocina, que é o hormônio do amor. Isso é natural. Nosso corpo produz e ele já aprendeu isso com o tempo. Então, a gente às vezes não valida muito receber abraços todos os dias. Mas o abraço de qualquer pessoa, vinculado, bem apertado, peito no peito, pode te trazer essa sensação. Um gesto simples, que não custa nada, mas tem o poder de mudar tanto a vida de quem oferece, quanto a de quem recebe o abraço. Abraçar, sorrir, é uma coisa que não custa nada, não é? Não custa nada, é o mínimo que você pode estar passando. É um sorriso, é um abraço, né? A alegria. Ah, que gostoso. Então, para encerrar o SBT inteiro de hoje, Dodô, vem cá. Vamos dar um abraço aqui também, meu amigo, porque é o dia do abraço e a gente vai... Valeu. E você de casa também, aproveite, abraça. Fica aqui, Dodô. Abraça e aproveite. Quem você ama e já dá um abração gostoso igual meu amigo aqui. E a gente volta a se encontrar de novo amanhã. Dá tchau, Dodô. Tchau. Tchau, gente. Feliz dia do abraço. Muita paz e saúde para vocês. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto